Música Pois é, então, sou Felipe Siqueira, sou baixista, venho de... sou brasileiro e sou de Belém do Pará, lá do norte do Brasil. Música Já faz acho que 10 anos que eu saí do Brasil, que eu tô morando aqui na Europa, e faz 2 anos que eu me instalei aqui na França, desde 2015 que eu cheguei aqui. Música De estar aqui na cidade, estar andando por aí, conhecendo músicos, conheci esses músicos que vieram aqui comigo hoje, no caso, o Batista na bateria, o Yannick no piano e o Pierre no sax. Música A música em si, ela é o quê? É uma mistura entre a música brasileira e o jazz. Música São as raízes brasileiras, até porque muitos de meus amigos e compositores são brasileiros também, e aqui conhecendo músicos que tocam jazz e que tem uma outra cultura, eles trazem também a ideia deles, como eles fazem. Música 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 Música